Sejam bem-vindos ou bem-vindas a este podcast chamado Sport Beleza, que a minha colega vai passar a explicar qual é a definição de hoje. Então, o Sport Beleza é uma espécie de basculação de flanco, tica-tica, direita-esquerda-esquerda-direita, entre a Sport TV e uma look beleza, mas sem a qualidade de comentário de Luís Freitas Lobo. O que é uma pena. Nós queríamos, mas não conseguimos. Para mim não é das mais felizes. Já teve melhor. Ela para a semana traz uma mais fixe. Ah, basculação de flanco é uma ótima definição. Não acho. Tem mais da do Baby Shower. Portanto, nós hoje vamos ter, como já sabem, o tempo regulamentar e depois, quinta-feira, jogamos com a mesma convidada o prolongamento. Exato. Hoje, com níveis de beleza assim a extravasar, porque ela é muito bonita, para além de uma ótima jogadora de futebol. Sim, ela é a Lentejana, de Vila Nova de Mil Fontes, um sítio que eu gosto muito. Já lá passei muitas vezes férias. Já foste feliz em Vila Nova de Mil Fontes. Sim, nem que seja a dormir. Gosto muito daquele sítio. É internacional portuguesa e já jogou num clube com a mobília do IKEA. Ou IKEA, não sei. Com a mobília ou com o nome de mobília? Tu disseste que ela já jogou com a mobília do IKEA. Ou se calhar, mas já perguntamos isso. Já vamos perguntar. Já vamos perguntar. Será que já jogaste com a mobília do IKEA? Se calhar com os jogadores aqueles mais presos. Para treinar, não é? Para fazer as fitas. Exato. Ela já ganhou também uma Liga dos Campeões e é, na nossa opinião, uma das jogadoras mais talentosas da Europa e, quiçá, do mundo. Hoje vamos falar com a grande Jéssica Silva. Já lá vamos. Como também já sabem, nós temos um passatempo. Vão poder ganhar uma camisola autografada da Seleção Nacional por parte da Jéssica. Vamos também ter o Rui Unas a dar voz aos patronos do Maluco Beleza. E ainda temos uma convidada ou um convidado mistério para a Jéssica Silva. Ai, tanta coisa. Já agora queremos assinalar que é a primeira atleta no feminino a vigorar aqui como convidada neste Sport Beleza. Mas mais virão. E podem também deixar nos comentários sugestões de atletas que queiram ver entrevistados aqui neste podcast. É isso. Deixem tudo nos comentários a este vídeo. Portanto, agora vai começar, não é verdade, Filipe? O Sport Beleza. Jéssica, bem-vinda ao Sport Beleza. Olá, como estás? Tudo bem. Alô, alô. Olá, obrigada. Olá, olá. Olá a todos. Tudo bem? Tudo bem. Conta-nos lá, quando é que começam os treinos no Kansas City? Elas já começaram. Eu é que, como vocês sabem, eu rescindi contrato com o Lyon, vim para Portugal. Mas a questão do visto e com a questão do Covid ainda, que já esteja vacinada, leva um bocado o seu tempo. Então está por vista a minha ida no princípio de junho. Então agora estás a aproveitar para descansar? A descansar, mais ou menos, que tenho que treinar. Mas pronto, estar em Portugal é sempre bom. Fiz bem em ter vindo. É bom eu ter este tempo antes de ir para os Estados Unidos e poder estar com a família, com os amigos, fazer outras coisas, aproveitar um bocadinho de tempo e depois, vá, um bocadinho ar puro antes de ir para lá. Muito bem. E nós vamos começar aqui a entrevista, vamos primeiro percorrer um bocadinho a tua carreira profissional, depois já vamos ali à parte mais pessoal, está bem? Portanto, eu gostava de saber, tu começas no Ferreirense, depois vais para a albergaria, entretanto vais para o Likolping ou Lichoping, eu acho que é Lichoping, mas eu acho que é... É Lichoping. É Lichoping? É Lichoping. É Lichoping, sim. Nós tínhamos lido isso num sítio qualquer. A minha pergunta é, como é que alguém que está habituado às maravilhosas praias da Costa Vicentina, de repente vai para a Suécia? Está ali num clima igualmente quente, não é? Bem, isto foi gradual, porque antes de ir para a Suécia ainda estive em Aveira, Ágada, e depois ainda fui para o Porto, sempre estive para aí ao lado, sempre estive para aí ao lado, mas lá está, custou um bocadinho porque não tinha mar, muito frio, e pronto, e foi o primeiro ano em que eu estive realmente longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha, sei lá, do conforto. Conforto do lar. Conforto do lar. Era precisamente o que ela ia dizer. Exato. Mas agora não diz. Mas agora não diz. Porquê é que não diz? Porque eu... Vamos fazer assim, uma entrevista a Filipe. Ah, ok, ok. Voltou, voltou. Já temos Jéssica. Jéssica, tínhamos te perdido. Ah, ok. Ops, onde é que eu fiquei? Ficaste no conforto. Ficaste no conforto do lar, tinhas saudades do conforto do lar. Ah, exatamente. Tinha saudades. Pronto, lá está. Foi a primeira vez que eu saí do meu país e estive mesmo longe, longe do conforto, porque eu já tinha deixado de viver com os meus irmãos, mas tinha o conforto dos amigos, das pessoas que cuidavam e pronto, a Suécia foi aquele impacto gigante. Ok, Jéssica, tens de cozinhar, Jéssica, vives sozinha. Sim, exato. Jéssica, não podes falar português, porque também tinhas a questão da língua, não Exatamente. E ela estava a falar ali numa coisa muito importante, pelo menos, isto parece uma coisa meio espiritual, mas nós que temos o privilégio de ter as praias tão perto, vamos sempre à praia sempre quisermos, estar longe, de repente, faz um bocadinho de confusão. Fez confusão, Jéssica? Sim, fez, fez, fez. E depois foi a primeira vez, porque eu sempre tive a praia ao lado, sempre tive tudo ao meu lado e de repente vou para a Suécia e não tenho bem, o máximo que tinha era ali um rio e pronto, e fazia muito frio. E entretanto depois voltas à albergaria, não é? E tudo se resolveu. E se era tudo saudades ou não? Também, também era saudades, era o facto de ter ido para uma equipe, quer dizer, eu saí, eu saí de Portugal bem, eu vou assinar o meu primeiro contrato profissional de futebol e estava a sentir bem. É uma das melhores equipas da Suécia, quero muito, e pronto, eu era muito atrás de ser profissional de futebol, mas cheguei lá e não jogava aquilo que queria, não tinha assim, tanto tempo de jogo como eu queria, eu achava, vai, está-me a gostar, não estou a jogar aquilo que quero, estou longe da família, longe dos amigos. Não estava a compensar. Amanhã não posso ir para a costa da Caparica. Exato. E depois, depois de voltares para a albergaria, foste depois fazer também uma época em Braga, onde segundo as informações disponíveis, jogaste 14 jogos e marcaste 12 golos. Ora, a nossa calculadora diz que isto dá uma média de 0.85 golos por jogo. O que é que aconteceu nesse ano para marcares tantos golos? Estavas em ótima forma, suponho. Sim, a verdade é que eu recuperei muito bem de uma lesão, foi uma das lesões graves que eu tive, mas pronto, eu tinha a consciência que tinha recuperado bem e também tinha a consciência que era o meu último ano em Portugal, tanto que é quando eu assino com o Braga. Eu, antes de ser operada, já sabia que ia ser o meu último ano, porque eu queria recuperar bem, queria acabar bem a época e queria ir para fora de Portugal. Exatamente. E realmente foi, acabei bem a época, recuperei super bem, marquei muitos golos, fiz muitas assistências e compensou. Entretanto, fui para a Valência viver, assinei com o Levante e pronto. E deste bastante nas vistas no Levante e depois finalmente chegas a uma das grandes potências do futebol feminino, aí já no Lyon. Foi no Lyon que tu sentiste pela primeira vez o peso de jogar num grande clube e que possivelmente eras uma das melhores? Bem, esse passo foi um passo importantíssimo na minha carreira e eu conquistei muitas coisas lá, mas eu acho que todo o meu processo, desde o clube da Obregaria, sobretudo, até chegar ao Levante, eu já tinha as coisas muito pensadas e acreditava, comecei a acreditar no que os outros me diziam, mas também comecei a perceber que realmente tinha uma aptidão especial para jogar futebol. E então, disse para mim, bem, eu agora quero estar me levando, que é uma das melhores equipas, fazíamos parte das três melhores equipas de Espanha e eu pensava, bem, agora estou aqui, dois anos aqui, mas se as coisas me querem bem, eu sinto, pode não ser o Lyon, mas eu sinto que posso estar numa das melhores equipas do mundo. Mas pronto, o Lyon, o Lyon é o Lyon, o Lyon é a melhor equipa do mundo, naturalmente agora todas as equipas, bem, o Lyon como exemplo e há um maior equilíbrio, mas quer dizer, o Lyon tem a história que tem, porque teve durante anos e anos invencível e ganhou imensas champions, eu ganhei uma também. Exato, aliás, foste a primeira mulher portuguesa a ganhar uma champions. Nós temos imagens sobre isso e tudo. Ai, vamos ver. Vamos ver aqui uma imagem sobre isso. Aliás, a Jéssica não jogou porque estava lesionada, mas pelo menos beijou a taça, também é igualmente importante. Oh, eu adoro. Um passo de quizomba antes de... Devo dizer-te que nunca vi nenhum homem a fazer isto. Tão bonito. O quê? A beijar a taça ou o passo de anca? Não, a beijar tão bem uma taça de campeão europeu. Tens jeito, tens jeito. Tens muito jeito. Eu sei que é uma pergunta meio clichê, mas o que é que sentiste ao ganhar a Liga dos Campeões? E a ser a primeira mulher portuguesa a ganhar uma Liga dos Campeões no futebol feminino? Torna-se ainda mais especial por isso, por ser a primeira portuguesa. Devemos ser muitas mais. Mas é indescritível. Eu mesmo não jogando, foi sem dúvida algo incrível na minha carreira. Um dos momentos mais felizes e viver toda aquela atmosfera. Eu estava no estádio e entretanto tive lá no... Pronto, também levantei a taça, também tenho a minha medalha. Quer dizer, foi... É mesmo muito difícil traduzir em palavras. É uma espécie de um ponto alto para um jogador, não é? Ganhar uma Liga dos Campeões. Não, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas da maneira que tu és, assim, super focada e logo a pensar em advance, ou seja, já a pensar onde é que eu vou estar daqui a dois anos, como é que eu posso evoluir, para que clube vou a seguir. Depois de ganhar esta Champions, o que é que tu pensaste? Quero sair daqui? Quero ir para um sítio ainda melhor? Não, não. Não, lá está. A ideia, a minha ideia é... Eu quero dizer, eu tenho 26 anos, mas... Não é mais. Eu sei que posso evoluir muito mais e sei que posso dar muito mais ao futebol. Assim como o futebol também me pode dar a mim. De maneira que eu quis, depois de ter ganho estas Champions e depois de ter recuperado esta lesão, a minha preocupação era manter a exigência, manter ou elevar a competitividade e jogar e mostrar realmente aquilo que eu tenho e que posso dar às equipas e ao futebol. E esse é o meu objetivo, é crescer mais, ganhar mais e pronto, ganhar mais, mas não é mais dinheiro, como muita gente quer dizer. Ai, eu vou falar assim, não vai ganhar dinheiro, não tem nada a ver. Não, mas também faz falta, não é? É legítimo. Também é legítimo, exatamente. Está descrevo, claro que sim. E por isso, viste, está tudo a correr bem? Procuramos sempre as melhores condições a nível contratual, não é? Mas realmente o que eu procuro mesmo neste momento é mostrar aquilo que eu sou e eu sinto que ainda assim tenho muita coisa para mostrar e ir para uma das melhores ligas a nível mundial, se não a melhor. Vai ser muito bom para mim e acho que ganha umas Champions, ganha em campeonatos, ganha, mas acho que este passo na minha vida pode... Pode ser campeã do mundo, não é? Porque o Kansas, a Liga Americana é o país que já foi quatro vezes campeão do mundo, portanto, falta disso. Sim, mas... Skies the limit, Jessica, skies the limit. Não, mas sim, o que eu quero é marcar, quero fazer história, continuar a fazer história, quero também mostrar que Portugal, nós temos vindo a mostrar, mas quero mostrar que nós portuguesas temos qualidade e estamos a trabalhar bem no desenvolvimento da modalidade em Portugal e pronto, e é continuar. E agora só aqui em off record, Jessica, porque é que tu escolheste o Kansas City? Tinhas outras propostas ou houve algum motivo para te levar a escolher o Kansas? Não, isto, por acaso, as negociações com o Kansas foram assim meio atribuladas, posso assim chamar, porque a comunicação, imagina, há uma discovery list e há regras de comunicação, não é como aqui na Europa. Imagina que o João Félix quer sair do Atlético de Madrid, há, pois tem o Barcelona, o Real Madrid, qualquer outro clube, ele pode estar com esses clubes e pode negociar. Nos Estados Unidos, não. Se uma equipa está interessada numa jogadora, eles têm que meter essa jogadora. na Discovery List e qualquer outra equipa não pode comunicar a jogadora. O que aconteceu comigo, por isso é que levou mais tempo, porque houve uma equipa que me pôs na Discovery List e depois não chegou a apresentar a proposta, mas como estava interessada em mim, teve que passar mais um mês para eu poder assinar com outra equipa, para poder negociar com outra equipa. E então é um bocadinho por aí, posso então, respondendo à tua pergunta. Existiram outras equipas, mas o Kansas, pronto, é um projeto que, para já que eu me identificava. Senti, sem dúvida alguma, vontade do treinador a meter na equipa e acho que é sem dúvida um projeto onde eu encaixo bem e posso dar alegrias ao clube e o clube a mim. E pronto, e por isso é que vou... A minha pergunta é que treinadora é que não tem vontade de ter a Jéssica na equipa, não é? Exato, eu se fosse treinadora também queria. Tu tens alguma futebolista norte-americana como referência? Tenho, 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 vá, uma mais velha e uma mais homenagem. Diz lá. Vá, uma que é a Carly Lloyds, que é a Jéssica da Seleção Nacional Americana, e eu identifico-me com ela mais no que toca ao mindset ou aquilo que ela teve que atravessar ou passar, ou alguns obstáculos que ela teve que ultrapassar. E isto mais de nível mental, identifico-me com ela. E depois a fisionomia, estilo de jogo e tudo mais é a Tobinit, que é uma jogadora com, assim, rápida, com skill. Criativa. Eu gosto muito. E então eu identifico-me com ela, por isso são essas as duas jogadoras que eu... Muito bem. Tu és também a primeira europeia a jogar neste clube norte-americano. O que é que as jogadoras norte-americanas podem aprender contigo? O que é que lhes falta? Primeiro tudo a fazer tranças. Exato. Eu faço tudo melhor a fazer tranças, vou ser sincera. Mas elas lá já fazem tranças. Já há uma linha. Muito bom. Tinha muita graça. Agora de repente tu ires para lá e seres a magia do balneário a fazer tranças. Mas a verdade é que lá o futebol resta mais pelo físico. Elas também são rápidas, são fortes fisicamente, mas tecnicamente não são jogadoras muito evoluídas. Ou aquela magia que existe e que eu acho que tem. Me deixe-se à parte. Tens, tens, tens. Com aquela timidez. Acho que posso acrescentar e lá está o treinador dizia-me que eu acrescentasse a criatividade e a dinâmica ao jogo delas e eu acho que é isso que eu posso dar e oferecer ou acrescentar a equipa assim como elas. Vamos estar atentos. Sim, e se é um sítio onde ela tem acrescentado muito, a Jéssica, é na seleção, apesar de eles não terem conseguido o apuramento para o Europeu de 2022, mas eu acho que a seleção apresenta uma evolução notória. Tu sentes também isso, Jéssica? Temos aqui algumas imagens do treino. O Marco passa agora. Olha, está. Ah, olha. Sentes que a seleção tem evoluído? Pimbas. Ah, sim, sem dúvida alguma, na nossa seleção, quem acompanha o futebol feminino e está mais perto de nós consegue mutar essas imagens, são muito antigas. Eu era um bebê. É, logo no início, não é? Nos primeiros jogos que fizeste, possivelmente. Mas já fazia as túneis. Ai, ai, Jéssica. Quais achas que são os segredos para esta evolução da seleção de futebol feminino em Portugal? Quais são os segredos? Sim, porque é que têm evoluído tanto nos últimos tempos e não evoluíram, se calhar, durante muitos anos? Lá está. No fundo, precisámos de alguém que realmente nos conhecesse como jogadoras e nos pusesse a jogar e tentasse tirar de cada uma de nós aquilo que nós melhor sabíamos. E eu acho que o nosso selecionador, o professor Francisco, sobretudo, porque teve agora mais tempo connosco, teve essa capacidade de juntar as qualidades de cada uma e, pronto, e mesmo aquelas nossas maiores debilidades, ele conseguiu potenciar aquilo que nós... Estava a ver, estava a ver, esta entrada. Também acontece, também acontece. Muito bem, nós agora vamos passar para a nossa rubrica de hoje, que é com a Jéssica. E, portanto, a rubrica de hoje tem piada para a Jéssica e não para a adversária. Isto porque chama-se... Por acaso alguém viu por aí um par de rins? Sim. Vamos lá então ver. Vamos ver o nosso ego. Sim. Eu ainda não vi, mas suponho que seja uma revianga qualquer, uma cueca... Pimbas. Esta foi uma finta que, entretanto, ficou muito conhecida, não foi, Jéssica? É verdade. Como assim? Eu nem nunca tinha visto isto no futebol masculino. Nem tu consegues fazer isto, não é, Rui? Possivelmente. Isso, possivelmente. E tão rápido. Ih, mas é genial. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Acho que é a palavra de todos os portugueses nesta altura. Jéssica, tu já tinhas treinado isto antes? Saiu-te na altura? Eu trova que ela dissesse, saiu-me na altura. Pois, lá está. Não, mas saiu-me na altura. A verdade é que, imagina, isto é um movimento... Por acaso foi túnel. Podia não ter sido túnel e era um bom movimento na mesma. Era um, sei lá... E acabou por ser túnel e... E pronto, e tive as proporções que teve. Exato. Para mim é o que eu digo. Às vezes as pessoas perguntam-me, ah, mas tu treinas as fintas? Epá, não, eu sincera, eu nunca treinei fintas. Mas realmente tenho assim um reportório, posso assim chamar, de fintas que, pronto, às vezes saem em jogo, nos treinos e... Mas é a parte criativa que eu não consigo dizer, olha, tive a treinar aquela finta, tive a... E depois a estudar, ah, mas foi sem querer. Não é sem querer. Sem querer nunca é, não é? Tu quiseste, obviamente. Agora se foi mais instintivo ou mais trabalhado, isso aí já depende. Mas é um bocadinho por aí e as coisas saíram bem. Eu tinha saltado do banco, estava super triste porque tinha começado no banco. Já fiz ao selecionador mil vezes. Mas a verdade é que as coisas correram bem e esse jogo, nós acabámos por não nos qualificar para o Mundial, mas é assim que deu o penalti porque lá a jogadora foi, acho que foi a mão à bola ou tentou tirar a bola. Claro, ela ficou desorientada, não é? É normal. Ela e os rins ainda hoje estão por lá, na relva. Jéssica, tu nas férias jogas futebol com os amigos, eles não ficam chateados com as tuas fintas? Olha, eu, para ser sincera, não jogo muito futebol nas férias. Preferes descansar, não é? Mas porque não pode, quer uma coisa contratual ou... Ou preferes raquetes? Ou prefiro raquetes? Já preferi futebol na praia, mas agora gosto mais das raquetes. Isso não quer que eu não o faça, mas prefiro jogar raquetes na praia do que futebol. Mas não é por nada a nível contratual, é claro que eu tenho que ter algum cuidado. Pois, exato, se tiveres uma lesão ou assim. Claro. É, claro. Acho que eu tenho que também ter algum cuidado, mas não é jogar futebol na praia, se bem que tenho um irmão que acabou por se lesionar na praia, a andar, e acabou por ter uma lesão que eu tive há pouco tempo, uma lesão grave. Por isso, às vezes, todo o cuidado é pouco, mas... Exato, até podem tropeçar na rua. Sim, o melhor mesmo é ficarem no sofá, não é? É não se levantarem sequer. Sim, mas quando jogo futebol, sim, às vezes, eu não gosto muito de me meter a correr, assim, toda aí, parece que estou a jogar a final da Champions. E os rapazes, quando eu estou a jogar com eles na praia, pá, eles parecem que estão a jogar a final da Champions. Eles querem provar, eles querem provar que são melhores do que tu, Jesus, Jéssica, não deixes. Tem ali, tem a Jéssica Silva, não é? Num patamar muito acima, e depois, é, cá disso. Eles querem provar que conseguem chegar onde tu estás. Estou muito tranquilo, estou muito relaxada, querendo, ou uma brincadeira, ou tal, só que estava, ah, não, vou fazer um prêmio, vamos, não sei o quê, e começam logo a fazer as bolas, e eu, pronto, ok, vamos jogar a raquete. Lá está. Vamos então passar para uma parte um bocadinho mais pessoal. Sim, vamos fazer perguntas um bocadinho mais pessoais, mas nada, não há muito fundo, sem medo, sem medo, Jéssica. Mas tu começas a jogar futebol aos 15 anos, porquê? Acaba por ser um bocadinho tarde, não é? É tarde. É um jogador de futebol? Sim, é um bocadinho tarde. Sim, é tarde, porque normalmente qualquer criança começa a jogar ou praticar futebol entre os 6 e os 8 anos, por aí. E eu, às vezes, estou com colegas, com miúdas que têm, vá, têm 18 ou 19 anos e têm mais de 10 anos de prática que eu, e que faz toda a diferença no jogo. Claro. Já caso, é tarde, mas a tempo. Nota-se, não é? Nota-se. Tenho corrido bem, mas em Vila Nova, eu nem sabia que haviam equipas de futebol feminino, na verdade. Eu estava a fazer, tinha os 14 anos, estava a fazer os 15 anos. Mas depois, pronto, lá está, cheguei a Aveiro. Tinha começado a treinar no atletismo e pronto, e achava que ia fazer o atletismo, mas não. Mas depois apareceu-te uma bola à frente e a coisa correu bem. Sim, uma bola, ou laranjas até, não é? Tu não treinavas com laranjas quando eras mais nova. Ou era bolas de papel. Ou bolas de papel também. Era bolas de papel, ia buscar os jornais de dica. Ah, sim, a dica da semana. Sim, não sei se ainda existe. E ia, mascava, mascava, fita cola, e depois outra vez, mais papel, mais papel, para ficar assim, maiorzinha. E pronto, e jogava com as laranjas, com tudo, com as bonecas, com as cabeças das bonecas minhas. Tudo o que fosse redondo, vamos embora. Quem sabe jogar com a cabeça de uma boneca, sabe jogar depois lindamente com uma bola à sério. Sim, sim, é o nosso Ibra-Malvito português. Já. Tu disseste numa entrevista também, que quando eras mais nova, tinhas apenas uma ligação com a bola, mas não gostavas propriamente de ver futebol. Isto é interessante. Hoje tu já gostas de te sentar no sofá e ver um jogo de futebol, ou continuas mesmo só a gostar, ou muito mais a gostar de jogar do que de ver? Ah, eu gosto muito, 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 muito mais de jogar do que de ver. Quando fui para a Espanha, percebi sem dúvida alguma que o processo de visualização ajudava-me a... Eu acho que é tudo, é como em tudo na vida, mas futebol é futebol. E percebi que podia aprender e assimilar processos depois de visualizar jogos, perceber movimentos de jogadores. e pronto, e comecei a ver os jogos de futebol com outros olhos. Mas, ou seja, isto é recente, há 5 anos é que comecei a ver jogos de futebol, mas mesmo assim vejo futebol mais quando quero ver um jogador específico e pronto, e só quando joga a seleção, se não estiver no estádio agora não. Ou seja, tu não segues nenhum clube de futebol masculino em Portugal com mais entusiasmo. Eu não sou muito clubista, toda a gente sabe, e assumidamente sou assumidamente benfiquista, mas não sou uma pessoa muito clubista, não sou assim... Mas estou... Não sei se calhar é por ser jogadora de futebol, não sei. Sim, olhas para as coisas sempre de uma forma muito profissional, não é? Pois, talvez. Eu acho que é isso. Toda a gente me diz, ah, não sei o quê, quando voltares para Portugal, vai jogar no suporte, jogávamos no suporte, se não deram o melhor contrato, vou jogar para o suporte, não é? Claro, faz sentido. Mas é um bocadinho... Isto de futebol acho que devia... Acho que as pessoas deviam ver as coisas de uma forma ainda mais viana, mais... Ah pá, mais neutra. Então, é que nos masculinos, há um bocadinho de banho, eles ganham milhões e depois estão a trocar, se calhar por meia dúzia de milhares, vão para o Benfica, ou para o suporte, ou vão para a Bia, ou vai... E isto no feminino não é assim, quer dizer, acaba por ser um bocadinho quem nos der o melhor contrato, as melhores condições... Claro, vocês arrancam, faz sentido. Até porque vocês também não ganham o mesmo que os homens... Eu acho que há um bocadinho por aí, mas isto é a minha forma de ver, não sei se algum dia me vou lixar, mas... Então, estás sempre... Podes sempre mudar de ideias, as pessoas mudam com o tempo, não há problema nenhum. E ela estava aqui a falar em milhões, por falar em milhões, falamos então de Cristiano Ronaldo, Jéssica, é um jogador que tu segues assiduamente, ou não? Ou seja, o que é que te inspira no Ronaldo? Porque nós sabemos que... Que és fã. Que és fã do Ronaldo, aliás, como... Como toda a gente. Não está do mundo, exatamente. O que é que te inspira nele? Ah pá, tudo. A mente dele é a capacidade de trabalho que ele tem e o talento que ele tem. Às vezes a malta diz, ah, mas ele é trabalho, é trabalho. Não, o Ronaldo é trabalho, claro que é muito trabalho, mas ele também tem talento. É uma combinação de tudo. Se não tivesse o talento, é trabalhado, é uma combinação dos dois. E pronto, e é isso. E como é que o conheces? conheceu porque ele foi fotografar para uns equipamentos da seleção e ele também me surpreendeu, porque eu fui para lá sem saber que ia apresentar as botas dele. E ele entregou-me umas botas. Olha, Jéssica, para ti. Mais ou menos assim. Eu cheguei lá e eles disseram, olha, Jéssica, vais ser uma das jogadoras a calçar a linha exclusiva do Ronaldo. Ah, e tu choraste. Que chato. Não acredito. Não acredito. Não, vocês estão a brincar comigo. Vocês estão a brincar comigo. Pronto, até que ele chega e há aquele impacto. Foi assim um bocadinho. Até portavam outras pessoas, mas depois ele super, bem, super incrível. O Ronaldo, ele sabe, o Cris, ele é incrível, ele sabe que eu adoro. Nem consigo banalizar uma mensagem no Instagram, nem consigo banalizar ver ali o Cristiano. Ah, o Cristiano viu a história. Ah, o Cristiano viu a história. Muito bom. Ele é incrível e é super atencioso e podia não dizer nada, podia estar na bolha dele, mas é uma pessoa, um ser humano incrível. E pronto, eu já achava que o era, mas depois de o conhecer e já ter falado com ele, algumas vezes... Tiveste a certeza. E pronto, já vou dizer que é o my friend, é o meu amigo. Olha, e falando em pessoas que são incríveis, seres humanos incríveis, tu tens uma irmã gêmea, que eu suponho que achas incrível também. Ela é verdadeira, não é? Uma irmã gêmea verdadeira. Sabemos de histórias que os irmãos gêmeos costumam aldrabar um bocadinho na escola, não é? Vão fazer os testes uns pelos outros. Alguma vez tu pediste à tua irmã para ir jogar por ti, ou isso seria o descalabro total? Isso seria o descalabro total. Tão bom, ela não joga nem um bocadinho. Não, não. Eu acho que se ela tivesse tentado, e assim, podia, sei lá, uma centralona, uma centralona rápida, que era mais rápida que eu. Mas, não, ela não é fixa jogar futebol. Ela é muito, muito fixa a fazer o quê? De certeza que ela é ótima a fazer outra coisa qualquer. Pudim. A dançar Kizomba. A dançar Kizomba. Ela é, ela é, ela é em tudo. Eu gosto muito da minha irmã. Eu amo a minha irmã. Ela tem tantos talentos. Tem tantos talentos que, mas acho que o maior talento é o cuidado que ela tem com o próximo. E ela é muito dada aos outros, dá muito aos outros, dá muito a mim. Às vezes nem eu tenho noção do quão querida ela é, mas agora cada vez está em um ar. E ainda ontem, alguém estava a lhe dizer, oh, mana, é que tu estás sempre a olhar para os outros, oh, né? E ela a contar com os amigos e não sei o quê. Eu disse, aliás, nós estávamos, ela vive com amigos, eu vou-vos contar esta história, ela vive com amigos e nós estávamos a fazer vídeo à chamada. E então, uma vizinha ao quê foi dar um bolo, ou foi lhe dar um bolo, ou não sei o quê, e ela, olha, mana, olha, não sei o quê. E ela com o telemóvel, aquilo era um bolo para ir, um, um pedigato, uma coisa boa. Sim. E ela, e ela, olha, mana, vou ali ao, eu já nem sei o nome dele, e ela foi ao quarto do colega e dividiu com, quer dizer, o rapaz devia estar quase a dormir, ou não sei o quê, e ela foi lá ao quarto, dividiu lá o bolinho, o pedáreo, quer dizer, parece, ela podia ter comido aquilo, se calhar, eu vou ser sincero. por parte da tua irmã, sim, sim. Se fosse que tu comias, não é? Era o pedigato, estamos a brincar. Mas sim, é um bolo por aí, ela é muito querida, é uma pessoa muito atenciosa, e até demasiado, ela iria se lembrar. E por falarmos em pessoas queridas, Jéssica, sabemos que também tens uma relação muito próxima com a tua avó, que relação é esta? Aliás, nós temos um vídeo e tudo, bem alegre. É a tua avó, olha que lindas. Depois de eu ser operada. Tão bom. E depois de tu seres operada? Sim, depois de eu ser operada. Já te estavas a mexer depois? Estás ótima para quem foi operada. Exato, já te mexias muito aqui, Jéssica. Eu estava com uma bota ortopédica, mas ninguém estava, mas a minha avó é que se mexia, mexia-se muito melhor que eu. Ela puxou por ti, muito bem. Vamos só aqui fazer uma pausa, não é? Jéssica, mantém-se connosco. Vamos ver uma aguinha, vamos apitar como se diz para o intervalo. Já a seguir então temos o Rui Unas a fazer perguntas por parte dos patrones do Moleque Beleza. Vamos ter também o Passatempo, depois a convidada ou o convidado mistério para a Jéssica, mas vamos então às perguntas do Rui Unas numa coisa chamada o Patrono da Defesa. Exato. Tu tens alguma coisa para dizer sobre isso? Claro, o Unas é o nosso Kim Jong-won, no suporte, beleza. E o Kim Jong-won, também é um centralão? Kim Jong-won, sim, é guan. É um centralão, claro. Quer dizer, ele por acaso joga a central, mas também podia jogar a lateral esquerdo. Quanto é que ele mede? Ele é assim meio polivalente. Mede 1,84m. Repara como eu sei de cor. Tudo sobre centralões. Exato. Nós nem temos aqui, não é? Ele é internacional pela Coreia do Sul e tem duas particularidades, porque na seleção ele é treinado pelo nosso conhecido Paulo Bento. Ah. Ex-treinador do... A minha jogada de risco ao meio também. Sboarding, lembras? Exato. E joga também num clube com o nome de Marisco, que é o Gamba Osaka. Portanto, 1,84m de Gamba. Sim. Já ia. Dá uma boa surda, Marisco. Dá uma boa surda, já ia, já ia, já ia. Então, mas vamos lá então ao Patrono da Defesa com o Rui Unas. Qual é que é a primeira? Unas. Ora bem, Jéssica, tenho aqui uma pergunta do nosso querido patrono maluco-beleza, Vinho Diesel, que diz... Olá, Jéssica, equipa maluco-beleza. A minha pergunta é, sendo tu uma atleta bastante admirada num desporto de homens, quão difícil foi para ti conseguires dar os primeiros passos em Portugal e em que idade é que começaste? Ora, aqui está a pergunta. Força, 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 Jéssica. Foi um bocadinho difícil, sobretudo, quer dizer, se eu tenho uma... se eu sei que posso ser jogadora com menos idade, não aos 15 anos, as coisas, acho que agora estava num nível... Sei lá, acho que agora tinha... a minha evolução tinha sido diferente, mas as coisas são como são e como têm de ser. Mas mais direcional ao facto do futebol ser... ao ser conhecido ou reconhecido como um desporto para homens, acaba por... No princípio, a minha cabeça foi enchida assim com... Bem, mas... Futebol. Eu dizia que jogava futebol, as pessoas de futebol, e isso custa um bocadinho. Nunca deixei de jogar futebol por esse tipo de comentários e por essas diferentes perspetivas, que é melhor chamar assim de parte das pessoas. Mas realmente... É um bocadinho difícil. Lembro-me de treinar às... Às oito, às oito e meia, aliás. Saí do treino às dez e meia. Ou melhor, o treino acabar às dez e meia. E eu... Ter que apanhar um comboio para ir para o Porto e chegar a casa à uma da manhã. e depois tinha que me levantar às seis da manhã para ter aulas em Aveiro e depois isto todos os dias. Treinar às... Todos os dias. Nós treinávamos três vezes por semana, mas eu até tinha uma particularidade para chegar a um contexto internacional quando jogava com a Seleção Nacional sentir-me mais capaz. Tentava treinar com os rapazes. Então arranjei uma equipa de rapazes lá no Porto para treinar e treinar pelo menos quatro vezes por semana. Mas isto para dizer o quê? Os rapazes tinham direito aos horários nobres. Treinavam às cinco, às seis, às dez. E as mulheres... Às vezes tínhamos que ficar à espera que os meninos saíssem do carro, com um zéico, ou se pinham ali a alongar quando nós... Quer dizer, muitas saíam do trabalho, muitas... Também têm vida. E chegávamos a treino. Claro. Exatamente. Tínhamos que esperar pelos meninos que estavam a alongar e nós só podíamos treinar à última hora. Ou então só tínhamos direito a meio campo. Ou seja, essas foram as maiores dificuldades para mim e para muitas outras atletas. para a nossa evolução e para o desenvolvimento do futebol feminino. Graças a Deus. Agora, eu não estou em Portugal, mas consigo reconhecer que qualquer outro... Qualquer clube está a tentar trabalhar nesse sentido e dá-se... Ou melhor, valoriza a mulher, valoriza... Valorizam, quer dizer, o nosso esforço e tentam ao máximo dar-nos as melhores condições, mas ainda é algo que não é global. Nem todas as jogadoras têm acesso às melhores condições de treino. Está melhor do que estava há uns anos, ainda não há o nível de futebol masculino. Mas ainda não há igualdade, não é? A esse nível. Exatamente. Acho que caminhamos num bom... Estamos num bom caminho, mas ainda não chegámos lá. Mas pronto, já aprofundamos daqui nada um bocadinho mais este tema, não é? Vamos à segunda pergunta para já. E eis a pergunta do nosso patrônio maluco beleza, Daniel Mota. Olá, Jéssica, equipa maluco beleza. Jéssica, o que sentes em relação à possibilidade de competir no futebol feminino contra transexuais? Essas medidas foram recentemente aprovadas por Biden nos Estados Unidos e estão a causar muita polémica. Não achas que torna a competição desleal? E partilhar balneário com transexuais já pensaram nestas possibilidades que poderão estar para breve? É uma ótima pergunta, mas eu não sei se já pensaste sobre isto. Sim, nós a dizemos à Jéssica que isto não ia ser profundo e eu nunca tinha pensado sobre isto, sobre esta parte. É verdade, muito profundo. Nunca tinha pensado, ou melhor, já provavelmente se calhar noutro, aliás, não sei quem é que me falou, não tem bem a ver, mas foi quando fui a um programa perguntaram, acho que foi o Salvador Sobral que me disse, mas e o futebol e o futebol misto? Pode acontecer, mas é outra modalidade. Claro. Há o futebol finito, futebol finito, depois há o futebol misto, ok. mas sem dúvida eu acho que é uma questão muito sensível e acho o futebol é o futebol para todos, mas acho que devem contextualizar bem as coisas. Tem que haver um género de igualdade dentro da igualdade, fiz-me entender? Exato. É um bocadinho por aí porque eu lembro-me de ouvir uma notícia sobre uma jogadora de voleibol, acho que era assim. Não sei bem como é que era mas ele era pronto, um rapaz que que agora era uma rapariga e naturalmente tinha mais força, tinha mais, quer dizer, fisicamente, é o normal, quer dizer, eu vou correr com um miúdo de, eu tenho 26 anos, mas vou correr com um miúdo de 20 anos, 22 anos e ele vai ser mais rápido que eu. Eu não sou treinada para ser mais rápida que ele, mas eu acho que devem ser contextualizados. Isto é tão sensível que até me custa responder que o futebol é para todos, futebol e qualquer desporto, acho que tem que haver espaço para toda a gente mas acho que as coisas devem ser vistas e bem vistas e tentaram ao máximo adequar-se. Claro que as pessoas transexuais também devem também devem pertencer ao futebol mas se calhar tem que ser tem que ser criada uma legislação ou algum tipo de, tem que arranjar aqui mecanismos para tornar a competição leal e pronto e haver aqui um pelo menos um equilíbrio exato um equilíbrio Eu acho que o número de jogadores transexuais não será assim tão elevado ao ponto de desequilibrar isto agora já é minha opinião também mas não serão se calhar assim tantos ao ponto de desequilibrar aquilo que será uma equipa ou um confronto entre duas equipas portanto até seria uma boa forma de integrar essas pessoas se tu mudas de sexo e passas a ser uma mulher jogas com as mulheres porque és uma mulher nessa altura Sim depois aí eu não sei bem como é que funciona mas imagina se tu passando a ser mulher depois tu és uma mulher jogas futebol feminino ou seja acaba por fazer algum sentido portanto tens a força tens a estrutura exato portanto em princípio fará sentido é só a nossa opinião e há mulheres mais fortes do que homens também portanto não sei exatamente lá está eu acho que isto acho que tem a ser visto sim sem dúvida alguma e repisto mas acho que há espaço para tudo aliás somos todos iguais e devemos é ter todos ainda se ainda existe esta luta do homem com a mulher pois estamos longe sim sim imagino eu espero que as coisas mudem sem dúvida alguma e pode ser também um avanço mas mas acho que há aqui muitas questões que estão para ser debatidas debatidas ainda mas acho que faz sentido como tu estavas a dizer se hormonalmente pronto é um assunto um bocadinho profundo mas se hormonalmente tu passas a ser uma mulher faz sentido que possas então sim e começar a haver esta normalização e esta abertura tem que se começar por algum lado obviamente inicialmente será difícil mas depois lá chegaremos bem ficávamos aqui agora neste tema para sempre mas vamos à terceira pergunta dos patronos esta vem do TRF olá a todos gostaria de perguntar à convidada se gosta de atletismo mais concretamente da modalidade de 100 metros velocidade e se alguma vez pensou seguir esta modalidade e se acha-se teria capacidade de se ingrar no fascinante mundo dos 100 metros Usain Bolt Jéssica Bolt Jéssica Eclética A verdade é que eu comecei comecei a fazer atletismo eu lembro de estar numa lembro-me não isto faz parte da minha carreira e quando escrevi o meu livro vou escrever sobre isto As tuas memórias eu estava antes de começar a jogar futebol eu fui fazer estava nas nacionais das provas de atletismo da escola provas escolares e num ensaio de salto tem cumprimento um técnico nacional um treinador nacional viu-me saltar e foi falar com a minha professora de educação física e ele achou que eu tinha potencial para ser a saltadora mas entretanto eu comecei no atletismo eu era rápida eu era rápida e eu acho que se tivesse continuado possivelmente podia ser uma das bolsistas portuguesas mas o futebol foi futebol e e estás contente com a escolha está e estamos nós estamos todos estamos todos e também o colega Mistério que vai entrar agora vai entrar já vai entrar já porque já não consegues esperar mais e quem será esta colega Mistério é uma mulher será que consegues adivinhar Jéssica um palpite só rápido é a Rita Latas já cá está jornalista da Sport TV que pelos vistos conhece muito bem a Jéssica Silva de onde é que vocês se conhecem afinal já há muitos anos partilhámos quarto a sério partilhámos quarto na seleção sim na sub-19 já há muitos anos nós fomos chamadas para o mesmo estágio e a Jéssica acabou por ficar no meu quarto era o primeiro estágio dele eu acho que tinha 17 anos acho que a Jéssica tinha para aí 16 se não me engano e foi aí que nos conhecemos portanto já nos conhecemos há algum tempo já há muito tempo portanto já que se conhece há muito tempo curiosamente através da seleção já que se conhece então há muito tempo não vai aqui haver timidez alguma por parte da Rita Rita tu és quase uma embaixadora do futebol feminino cá em Portugal que pergunta é que gostavas de fazer à Jéssica que nunca tenhas feito? é assim há várias perguntas que lhe posso fazer depois pessoalmente não, não mas queremos aquela que toda a gente quer ouvir não sei podemos fazer aqui uma espécie de preferes que é mas ela tem que responder de forma sincera porque acho que é uma questão assim para de infraturante que é se ela preferia não, não é nada de mal mas Jéssica preferias ser considerada a melhor jogadora do mundo e ficar com o teu nome escrito para sempre na história do futebol ou ser campeã do mundo por Portugal? ah, não é bem podia ser campeã do mundo por Portugal essa é fácil ah, é? é? é que nós também tínhamos essa pergunta e a Rita de repente estragou-nos o guião estou a brincar estou a brincar não, não não, tínhamos aqui não estragaste o guião mas tínhamos aqui sim curiosamente é porque é uma pergunta óbvia óbvia no sentido de queríamos todos saber a resposta e agora já sabemos sim, bora lá Jéssica ela já respondeu já respondeu preferia ser campeã do mundo claro ora muito bem então é Jéssica para a Rita já respondeu então agora queremos que a Jéssica se arme em jornalista e faça uma pergunta à Rita Latas ah, ok cuidado Jéssica preferias ter sim não, sim não posso dizer mas preferias ter sido uma das melhores tornado uma das melhores avançadas do Sporting Clube Portugal ou teres tornado jornalista da Sport TV e repórter da Sport TV fico pela Sport TV claro fico pela Sport TV como jogadora podias singlar em qualquer equipa não me importava de jogar em nenhum sítio mas hoje em dia ficava pela Sport TV acho que estou bem lá muito bem então só para terminar Rita alguma história que nunca tenhas contado que tenhas vivido com a Jéssica ou que não tenhas vivido mas saibas porque ela te contou sei de algumas sei de algumas histórias mas como eu disse nós já nos conhecemos há muitos anos só que a Jéssica também passou muito tempo fora e nós tivemos assim momentos de maior aproximação outras alturas em que falámos menos curiosamente na pandemia foi quando retomámos um bocadinho mais a proximidade mas assim a nível de histórias curiosamente há uma que eu nunca mais me esqueço não é assim estamos só com a Céssica é a tua cara é isso mesmo desculpem desculpem era um entusiasmo curiosamente o que aconteceu no estágio quando a Jéssica foi pela primeira vez à seleção e eu lembro-me eu já falei dela com isto até que ela na altura se lesionou também no tendão da Kills que foi também uma lesão que ela teve há pouco tempo não foi a mesma lesão mas pronto uma lesão muito parecida e eu lembro-me de ver a Jéssica no quarto a chorar imenso era uma miúda de 15 a 16 anos estava pela primeira vez na seleção e que estava no quarto a pensar que pronto tenho esta lesão como é que vai ser a minha carreira a minha vida vai acabar não disse que a vida ia acabar mas pronto e nós a tentámos explicar que pronto que era um contratempo que as coisas iam melhorar que ela tinha imensa qualidade tinha imensa vontade acima de tudo tinha ainda sendo uma miúda que já tinha uma mentalidade muito muito forte e que sabia muito bem aquilo que queria para a vida dela e eu lembro-me muito bem dessa história porque depois é engraçado olhar para trás recordar disso que se passou e ver que hoje em dia a Jéssica vai conseguir atingir todos os patamares a que se propõe não é? é tudo uma questão de força e de mentalidade e a questão da Jéssica nunca ter desistido dos seus sonhos agora ir para os Estados Unidos nós já tínhamos falado sobre isso e que eu tinha dito que achava que era bom para ela portanto é giro depois ver como é que as coisas mudam e como é que nós já vezes temos essa capacidade de resiliência neste caso a Jéssica teve essa capacidade de resiliência e apesar de todos os problemas que teve ao longo da sua vida conseguiu chegar onde está hoje e obviamente tenho muito orgulho naquilo que ela tem feito ao longo da sua carreira olha que bonito foi bonito obrigado nós não conseguimos ver se calhar foi um espírito mas há lágrima sentimos a intensidade aliás vamos fechar como se costuma dizer com chave de ouro exatamente obrigada Rita beijinho obrigada beijinhos para vocês beijinho Jéssica beijinhos eu sei eu sei beijinhos Rita obrigado beijinho e muito obrigado por ter estado connosco entretanto vamos só ainda com a Jéssica do outro lado mas vamos só uma coisa muito rápida só uma autopromoção sim uma autopromoçãozinha é o destaque Sport TV a final da Liga Europa joga-se na Sport TV Manchester United e Vila Real medem forças numa final que promete ficar para a história Bruno Fernandes quer entrar na galeria dos notáveis e consigo carrega o peso de um colosso europeu mas do outro lado vai estar o treinador mais titulado desta competição não percas mais um grande duelo dia 26 de maio às 20 horas 8 horas da noite só na tua Sport TV adere já na tua box sem esperar dois segundos é aderir já pimba pimba chegou então agora o minuto do passatempo Sport Beleza é mais aguardado um minuto mais aguardado um dos minutos mais aguardados é um grande aprémio o que é que nós temos vamos ter uma t-shirt da seleção nacional autografada pela Jéssica Silva desta vez é muito mais fácil utiliza uma t-shirt é uma camisola é mas como é manga curta como tem manga curta eu assumo t-shirt e portanto fica mais fácil desta vez porque primeiro gente não precisam de utilizar hashtag passatempo e é o comentário mais original deixem portanto nos comentários do vídeo é o comentário mais original e depois terça-feira logo vamos decidir então quem é que leva para casa a camisola somos nós que avaliamos a originalidade não se esqueçam que a resposta é para ser dada nos comentários a este vídeo e não no live chat porque no live chat não vos conseguimos contactar pelo que precisamos que seja tudo dado aqui nos comentários a este vídeo portanto ficamos a aguardar e foi mais um suporte beleza com a Jéssica Silva não se esqueçam que há prolongamento na quinta-feira com o regabof do costume aquelas perguntas que nem ela está à espera e se calhar nem nós portanto Jéssica um beijinho muito obrigado até quinta muito obrigada muito obrigada obrigado Jéssica um beijinho beijinhos beijinhos tchau tchau e boa sorte tchau agora para o Kansas 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 e depois de dizer soccer também soccer também e também city não city city ok portanto acompanha-nos então no canal do youtube do maluco beleza ou no site e na app da Sport TV e quinta-feira lá estaremos não é façam like subscrevam e tudo e tudo beijinhos tchau tchau beijinho portem-se bem tchau tchau